Olá, meus amigos, tudo bom? Meu nome é Cláudio, eu sou chefe de cozinha e você está no meu canal, que é o nosso Chefs Academy. Vocês sabem que eu procuro falar para vocês de assuntos muito importantes e procuro buscar os melhores para falar sobre os conteúdos que eu quero falar com vocês. Eu tiro a óculos que dá reflexo. Eu esqueço de tirar, mas ele dá reflexo. Então, pessoal, hoje eu estou aqui indo para a Expo Pizza. Vou ficar lá dois dias. Quem quiser me encontrar lá, conversar, tirar dúvidas, eu estou à sua disposição. Pessoal, eu já falei várias vezes sobre isso. Vou continuar falando sempre. Sempre eu vou estar gravando vídeos sobre isso. Eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre os seis sabores. Eu já falei sobre cinco, agora eu vou falar sobre o sexto sabor. E o quanto é importante isso na nossa alimentação. Vocês sabem que alimentação, para mim, eu morei muito tempo fora, indo e indo e vindo. Eu ia e voltava. Eu nunca fiquei muito fixo nos Estados Unidos, mas eu ia muito e voltava. Às vezes ia sem ninguém ficar sabendo. E com isso eu acabei fazendo uma alimentação que o pessoal fala, alimentação americana é alimentação ruim. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é uma coisa que o pessoal fala. Mas não é verdade. E tendo estudado lá no Espeito for Gastronomia, e depois aprendido com os melhores chefes, eu fui perceber que a gastronomia americana é uma gastronomia muito rica. Uma gastronomia baseada em uma gastronomia indígena, inicialmente. Então, muito rica em milho, muito rica em produtos indígenas. O próprio barbecue, o próprio barbacoa, que é um churrasco americano, que é feito de forma raiz, com muitos sabores. Depois, os Estados Unidos, diferentemente da gente que não teve, eles não tiveram uma corte. Eles sempre foram colônia. Nós tivemos aqui um reino, então nós tivemos Dom João VI e a sua corte trazendo para cá a cozinha europeia. Os Estados Unidos, não. Eles tiveram muitos exploradores, né? E tiveram já logo de cara a independência. Então, isso fazia com que as pessoas buscassem uma comida rápida. Uma comida que comesse rapidamente, né? O to go, né? Para levar. E aí foi onde começa ali o fast food americano. E hoje, os Estados Unidos estão com uma cozinha contemporânea. Por isso que eu falo que a minha cozinha, o meu estilo de culinária, é o norte-americano contemporâneo. E se eu vou falar um pouco mais, com muita ênfase, né? Quando a pessoa pergunta, não, mas é norte-americano contemporâneo, que sentido? Norte-americano contemporâneo molecular. Eu sou muito, eu busco, estudo, estudo muito hoje, gente. Eu estudo seis horas por dia, sete horas por dia, de cozinha puxada para as moléculas de cada alimento. E foi assim que eu conheci o Mairi Fuirin, foi assim que eu conheci o Ayurveda, foi assim que eu conheci as formas de emagrecimento que eu tive e que hoje eu trabalho. Tem pessoas que às vezes falam assim, ah, que hoje nem, você está engordando? Não, eu não estou engordando. O que acontece é, quando eu fiz a minha dieta, eu fiz uma dieta de cabeça, e eu retirei muitos alimentos que eram importantes para mim, e eu comecei a ter aquela aparência de doente. Hoje não, vocês veem o meu rosto mais gordinho, mas eu não estou engordando. Obrigado. Eu estou aqui com segurança, me dando um toque, eu estou no lugar onde o pessoal está manobrando. Então, pessoal, o que acontece? Segurança é tudo, né? Muito obrigado. E aí o que acontece, pessoal? Foi assim que eu consegui fazer a minha dieta. Mas quando eu comecei a fazer a dieta, eu sempre falo que Deus vai colocar na gente caminhos para coisas importantes que vão mudar a nossa vida, foi onde mudou a minha vida. Porque foi onde que eu conheci a cozinha que hoje eu trabalho. Eu já conhecia a cozinha americana contemporânea, mas eu não entendia muito de moléculas. Eu não entendia o que um alho faz dentro da nossa boca, o que ele faz dentro do nosso corpo, o que uma berinjela faz. E as pessoas, elas acabam falando muito, hoje vocês têm milhões de dietas aí, as pessoas acabam falando, ah, faça uma dieta fria, faça uma dieta com legumes, não coma doce, não coma salários. Mas isso é errado. Pelo menos para mim foi, tá, gente? Porque primeiro que vocês vão identificar que cada pessoa tem a sua dieta. Cada pessoa tem o seu corpo, cada pessoa tem que identificar o que falta. Eu, por exemplo, ontem, vou dar um exemplo. Ontem eu fui no casamento do meu amigo Gustavo e da Pri, e lá eu tomei um suco de abacaxi. Na hora, já me soltou uma bolinha na boca. Ele me solta a afta. O abacaxi me solta a afta. Por que disso? Então a gente tem que entender o nosso alimento, para que a gente possa entender o nosso corpo. E quem é um chefe de cozinha, quem quer cozinhar como um chefe de cozinha, precisa conhecer desse alimento, dessa molécula, para você saber as harmonizações. Então, eu vou fazer um jantar. Eu não pergunto qual é o vinho, qual é a bebida que vai ser utilizada. Ah, você vai comer esse prato. Tá, você vai comer com o quê? Ah, eu vou tomar uma Coca-Cola. Tá, a Coca-Cola contém cafeína, ela contém acidez muito grande. Aí eu coloco uma salada com Coca-Cola, não combina. Porque vai ter muita acidez ali no corpo da pessoa. Ácido faz o quê? Faz com que o estômago depois fique doendo, né? Aí eu pego um vinho que é mais picante e coloco picância na minha alimentação, na minha comida. Poxa, é muita picância. Então, um vinho com comida mexicana vai ter um probleminha aí. Quem tem problemas intestinais, problemas de hemorróida, vai ter um problema grande aí. Então, a gente precisa entender o que é aquele momento, qual é a estação do ano. É muito importante. Gente, a estação do ano tem tudo a ver com a nossa alimentação. Então, você vê pessoas, por exemplo, o horário do dia tem muito a ver com a nossa alimentação. Vocês sabem que eu estava esses dias percebendo? Eu não sei se vocês percebem, eu estou sempre com o meu nariz entupido. Sempre fungando, né? Meus amigos, eu tenho aquele hábito de ficar roçando a garganta, né? Fazendo aquele barulho até desagradável, feio, que você faz... Você puxa a garganta. Meus amigos se incomodam com isso. E eu comecei a perceber que isso tem aumentado em mim. Sabe por quê? Por causa da quantidade de queijos que eu venho comendo. Lácteos, não só queijo. Lácteo, leite. Eu tomo muito leite, eu tomo muito queijo. Leite é mucoso. Se você for ler o Ayurveda, que é uma medicina indiana ligada aos alimentos, ele tem muito muco. Então ele vai soltar muco. Olha aqui, a minha garganta só de falar já amarrou, já puxou. Então eu não posso colocar tanto queijo na minha alimentação. Como eu faço dietas, às vezes o queijo ele é muito bom pra mim porque ele é fast. Ele é fast, ele é rápido. Ele é tipo, eu pego um pedaço de queijo, eu vou mastigando e ele me dá, como ele contém proteína, ele me dá saciedade. Entendeu? Então, o que a gente precisa fazer? Equilibrar. Eu sou uma pessoa apaixonada por doce. Tanto que foi a primeira culinária que eu me especializei, foi a culinária sweet, a culinária doce. E eu preciso comer doce todo dia. E eu achava que o doce que me engordava, mas na realidade não era, era o sal. O sal me engordava, por quê? Porque eu retenho muito líquido. Então, olha o muco. Eu retenho muito líquido. Como eu retenho muito líquido, o que acontece? Toda vez que eu como sal, eu engordo muito. Gente, chegava no final de semana, aí eu ia engordar oito, nove, eu já cheguei a engordar dez quilos no final de semana. Mas não era que eu engordava, era líquido, porque eu bebo muita água. Eu bebo seis litros de água por dia. No final de semana, eu elimino aí, sei lá, dois litros. Quatro no sábado, quatro no domingo, são oito quilos. O litro é quase o quilo. Oito quilos de água. Por quê? Por causa do sal. Aí na segunda-feira eu perdia quase tudo. Na terça-feira eu perdi um monte. Na quarta, aí eu comecei a perceber. Então, a alimentação tá muito ligada à nossa dieta, tá? Pessoal, vamos lá hoje sobre os sabores. Então, existem pessoas que falam que existem quatro sabores. A maioria vão falar quatro sabores. Salgado, doce, ácido azedo e o amaro. Tá? Esses são os quatro básicos. Vão existir pessoas que vão falar no quinto sabor, que é o umami. Que cada sabor, ele tem um lugar onde ele vai trabalhar. Eu não sei falar exatamente de cor pra vocês. Mas eu sei, assim, que existe um sabor que vai trabalhar só a nossa ponta, que geralmente é o doce. Aqui é a ponta da língua. Existe um sabor que vai trabalhar as duas laterais da boca. Existe um sabor que vai trabalhar o fundo da boca. Depois, num próximo vídeo, eu falo pra vocês. Eu preciso decorar esse desenho. Ainda não tá isso muito claro na minha mente. Eu esqueço. Eu sei aonde vai pegar, mas eu não sei de cor. Mas o quinto sabor, o umami, ele pega a nossa língua inteira. E eu sigo a teoria do sexto sabor do picante. Tem gente que vai falar que o picante, ele é só um tempero. Eu sigo o sabor, a importância do sexto sabor. Aliás, eu não posso esquecer de falar pra vocês sobre o sal. Sobre como a gente trabalhar com o sal da melhor forma, tá bom? Eu vou falar já agora, depois eu volto pros sabores. Gente, todo mundo me pergunta, chefe, como trabalhar o sal dentro de um alimento? A melhor forma de você trabalhar sal é diluindo ele em água. Eu gosto muito do sal do Himalaia. É o melhor sal que eu gosto. Existem outros tipos de sal, mas o que eu gosto é o sal do Himalaia. Eu diluo sempre em água. Diluo o sal em água. E eu vou utilizando essa água salgada pra temperar, tá? Ah, e se eu tenho que temperar alguma coisa que é seca? Por exemplo, uma carne eu não posso colocar muita umidade. Aí sim, você usa o sal seco. Mas assim, eu prefiro sempre colocar uma água salgada, um caldo salgado, ao invés de colocar o puro sal. Ele faz melhor pro organismo, de acordo com a maneira que você vai ver isso, né? Eu não vou falar sobre medicina aqui, gente, que não é a minha área. Mas se vocês forem ver a medicina indiana, a medicina oriental, eles falam muito sobre isso. A importância da diluição do sal na água e os alimentos que tem sal. Então você já precisa ver quais são os que tem sal. O que acontece? Quando você faz tudo isso, voltando, abri o parêntese do sal, vou voltar. Eu falei do sal porque todo mundo me pergunta isso. Voltando, eu tenho o sexto sabor, que é o picante. Aí existem pessoas que ainda falam a medicina, principalmente a medicina indiana, a medicina vediana. Eu não sei se fala essa palavra, né? Que vem dos Vedas. A medicina indiana vai falar no adstringente. Que eu não falo muito porque eu realmente não conheço nada. Sabe, eu sei qual é o sabor adstringente, mas eu não conheço muito sobre isso. Como eu não entendo de medicina, eu não falo de medicina. Quem sabe um dia eu era duro pra fazer medicina. Eu não tenho condições mais. Eu realmente me apaixonei pela gastronomia. Porque na gastronomia eu encontro tudo o que eu quero. Tudo o que eu sempre gostei. Na gastronomia eu tenho a parte legal, de leis, que é a parte da vigilância sanitária, de regras. Eu tenho a parte mesmo de regras, a parte de o que seguir, como seguir. Eu tenho a parte química, que eu sempre gostei. Eu tenho a parte psicológica, né? Da importância dos alimentos dentro do nosso cérebro, do marifuírim. Eu tenho tudo isso. Então, é onde eu me encontrei. Bom, pessoal, voltando. Os seis sabores. Então, quando eu vou trabalhar os seis sabores, eu preciso tentar encontrar moléculas de cada produto dentro desses sabores. Então, por exemplo, o alho. Vou dar o exemplo do alho. O alho eu tenho cinco sabores no alho. Eu só não vou ter o ácido no alho. Que eu consigo se eu tiver o alho negro. O alho negro eu vou ter os seis sabores. Por isso que o alho negro, o alho negro do sítio, eu indico muito porque eu tenho seis sabores. Então, a combinação desse alho com o uso do alho negro, eu vou conseguir os seis sabores dentro do meu paladar. O que acontece? Eu, Claudinei, puxo um pouco mais sempre para o adocicado e para o salgado. Mas eu tenho visto que eu tenho puxado também, seguido agora bastante do amargo. Eu não comia coisa amarga. Eu não gostava de nada amargo. Eu não gostava de rúcula, por exemplo. Eu não gostava. Então, a gente tem que estar sempre encontrando. Então, você vai... Mas eu tenho puxado bastante. E o ácido, eu gosto dele, mas ele me faz um pouco mal. Então, se eu vou comer, por exemplo, muita berinjela, muita abobrinha, muito alho, eu sinto lá a acidez, né? O molho de tomate, eu não entendi. Eu desde pequeno, eu sempre comi molho de tomate, macarrão com arroz. E as pessoas falam assim, mas por que você come macarrão com arroz? Macarrão com arroz não pode comer. Gente, eu também odeio isso. Essa ditadura da alimentação. Não posso comer macarrão com arroz. Não posso comer macarrão com garfo. Macarrão é meu. Eu como como eu quero. Sabe? Ai, não posso comer miojo. Você gosta de miojo? Coma miojo. Ai, eu não posso comer isso. Não. Às vezes não é indicado. Mas como que você quer? Ai, não pode comer doce. Como que você quiser. Esse não pode. É uma ditadura da alimentação. Então, não entra nisso, não. Eu como macarrão com garfo. Eu corto macarrão. Os italianos. Ah, os italianos não gostam. Eu não vou para a Itália. Fico aqui e pronto. A minha cozinha nem é uma cozinha italiana. Respeito muito. Amo os meus amigos da cozinha italiana. Eu sou apaixonado por pizzas. Estou sempre junto com o pessoal de cozinha italiana. Daí, meus amigos. Eu não vou ficar falando nomes aqui. Mas assim, o Carlos Opeti, o Leo, entre outros. Eu não ia falar nome, mas estou falando. Entre outros. Dos meus amigos. O Cássio. O Chef Ari. Tudo da Federação Internacional de Cozinha Italiana. São excepcionais. Mas eles não são ditadores. Eles deixam comer como eu quero. Eu não gosto daquela pessoa que fica com ditadura na gastronomia. Gente, para. Prova o que você quer, o que você se sente bem. Eu gosto de macarrão com arroz. Eu não entendia por que quando eu me escutaram. A gastronomia molecular, eu vou entender por quê. Porque o arroz contém doçura. Quem tem problema de pele tem que comer muito açúcar. Tem que comer doçura. Por que os japoneses têm uma pele muito bonita? Porque eles comem aquele arroz japonês que é o arroz com mais doçura que existe. Com mais sweet que existe. E ainda combinado com o tipo de receita deles. Aquele arroz com uma massa. Ele vira quase uma massa dentro da boca. Aquilo faz muito bem para a pele. E o açúcar faz o quê? Ele quebra o ácido. E molho de tomate é o quê? Ácido. Queijo tem um pouquinho de acidez. O lácteo tem um pouquinho de acidez. Então, o que acontece? Quando eu como macarrão. O meu organismo não aguenta muito a acidez daquele molho. Principalmente aquele macarrão que brasileiro gosta de fazer. Que é nadando no molho. Brasileiro adora macarrão nadando no molho. E eu vou ser sincero. Eu também gosto. Mas eu gosto dele e aí eu quebro com o arroz. Porque é o doce. Tem gente que vai colocar um pouquinho de açúcar no seu molho. Tem gente que vai colocar cenoura. Coloque o que quiser. O importante é você agradar o seu paladar. Você fazendo isso. Você vai conhecer um pouquinho da cozinha. E cozinhar como um chefe. Então, hoje é essa a dica. Hoje eu vou ter muitos vídeos para mandar para vocês. Alguns vão ser ao vivo. Lá na Expo Pizza. Porque eu vou pegar especialistas. Eu vou pegar cursos. Vou mandar pequenos vídeos. Vou postar no YouTube. E vocês vão seguindo. Hoje e amanhã vocês vão ter muitos vídeos. Porque eu vou aproveitar o momento. Esse é o nosso curso. Chefs Academy. Aqui você aprende gastronomia. Você aprende culinária. Você aprende receita. Você aprende dicas. Você aprende. Ele é muito amplo. Você aprende um pouquinho de medicina. Você aprende um pouco de história. Quando eu falo da cozinha americana. E da cozinha brasileira. Aqui você aprende muito. Fique conosco. Compartilhe. Esse é um canal gratuito. Não tem objetivo de vendas. Não vendo cursos. Se precisar me liga. Que eu falo para você de graça. Não vendo nada. Não tenho apostilas. Quando eu tiver também vou doar. Não vou vender. Pelo menos agora. Pode ser que depois com o tempo. Eu acabe publicando. Fazendo vídeo. A gente não sabe. Fazendo livros. A gente não sabe. Mas hoje em dia. Não é a minha ideia. Fazer livros. Tá bom? Um forte abraço pessoal. E até a próxima. E até a próxima.